Música Galera, tamo aqui pra falar de mais um vídeo especial de Cavaleiro da Lua No nosso análise completa do segundo episódio Porque, olha, finalmente agora a gente teve umas cenas de ação mais da hora Com simplesmente o Mark Spector empalando um chacal ali no meio Pó, pó, pó E sabe o que veio? Pó É um monte de coisa que foi revelada nesse episódio Porque, sim, tem grandes explicações e conexões com o universo Marvel agora Que finalmente foram reveladas pra galera E eu queria agradecer primeiramente a Marvel por ter nos mandado os 4 primeiros episódios Pra gente ter assistido Teve cena deletada que a gente viu lá Vai ficar aqui essa cena deletada no vídeo de easter eggs que a gente vai fazer daqui a pouco E avisando que vai ter live hoje às 7 horas da noite Pra falar sobre Cavaleiro da Lua As maiores teorias que estiverem rolando aí na internet As teorias que a gente tiver criado As suas teorias pra gente ficar conversando na nossa live hoje às 7 horas da noite Então marca no celular, se inscreva no canal E principalmente não perca a chance de comprar agora As nossas 3 novas estampas épicas e maravilhosas Em parceria com a loja Tem do Homem-Aranha Tem da Havana Tem do Doutor Estranho Tem do Dark Road Tem cara, sério São 3 estampas incríveis E ó, lembrando A pré-venda de Doutor Estranho começou agora Então é basicamente um aviso Compra agora também as nossas camisas Porque você vai querer estar com elas pra assistir o filme Tem que comprar agora até elas chegarem em você Então compra agora as camisas iradas que a gente acabou de lançar Porque sério Você vai ter que ir com essa camisa pra assistir Doutor Estranho O episódio começa com o Steven simplesmente acordando mais ciente das coisas que acabaram acontecendo No primeiro episódio Porque ele lembra o que aconteceu lá no banheiro Ele lembra o que aconteceu lá no museu Ele não lembra dele batendo no chacal e tudo mais Parece que foi um sonho pra ele, né? Mas toda aquela parte do museu, do bicho correndo atrás dele Ele se escondendo no banheiro e conversando com o Mark E isso o Steven lembra Achei muito interessante esse detalhe aqui Que a Marvel tá começando a trabalhar o lado místico do egípcio no universo dela Por quê? O Steven vai lá e tenta mostrar pro guardinha do museu Que ele tava sendo perseguido por um monstro Falando tipo do MI6 e tal E tipo assim, não aparece nada nas câmeras E esse episódio mesmo no final mostra Que não tem como ver esses monstros, né? E tudo mais As pessoas não conseguem enxergar de fato Só parece que quem consegue ver É quem, tipo, tem uma relação muito próxima E muito perto da cultura egípcia e dos deuses egípcios ali Quem é Avatar consegue ver E quem é um feiticeiro que acabou invocando Que no caso é o Arthur Harrow Sim, basicamente o episódio acabou de nos mostrar Que Arthur Harrow é um feiticeiro É um bruxo E que usa ainda a Dark Magic Sim, a gente vai explicar melhor aqui no decorrer do vídeo Tem várias explicações por que ele é um feiticeiro E canaliza Dark Magic através do cajado de Amit Ali mostra no primeiro episódio Que o Chacal vai subindo pelas paredes e tudo mais E vai meio que rachando as paredes, né? Só que no museu não ficou nada rachado Dá a entender que tudo que acabou quebrando ali Na realidade de fato Foi só as coisas que o Mark Spector Como Cavaleiro da Lua Acabou quebrando de fato no banheiro Ou seja, ele acabou pegando Um pedaço ali da pia Batendo no bicho e tacando pra fora Basicamente foi isso que deu a entender Ainda é você, irmão Esse aí não sou eu E eu achei uma sacada muito legal da Marvel Em já fazer uma referência aqui Bem da hora aos quadrinhos Porque o guarda Tipo assim, o gerente do museu Vai lá e indica pra ele Um tratamento psiquiátrico E cara, quem sabe Do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos Ele já ficou preso Em uma ala psiquiátrica nos quadrinhos Sem saber o que era a realidade O que não era Se ele era o Cavaleiro da Lua O que não era Se tudo que ele acabou vivendo Era real ou não Então isso aqui foi uma clara E maravilhosa referência da Marvel Em deixar ali, ó Escondidinho E aqui, vale lembrar O cara fala se ele não roubou nada do museu E outra coisa Aparece nas cenas pós-créditos No caso, nos créditos mesmo Várias alas psiquiátricas Exato Ou seja, vai acontecer essa cena Vai Tem até mesmo nos trailers A gente acabou já vendo também Nos quatro episódios Que a gente acabou assistindo Ou seja, a Marvel vai adaptar isso Só que de uma forma bem diferente Bem mais louca, né Então vocês não sabem O que vocês estão perdendo Sério Daqui duas semaninhas Você vai inspirar Aí o cara do museu Fala se perguntou Se ele não tá roubando nada do museu Nossa, tipo Por que o cara ia perguntar isso Pra um funcionário É porque na verdade O cara queria saber Se ele tava com o muleto De Amet Lá O escaravelho de Amet Ele queria saber Pra pegar ali E já confiscar na hora Só que o cara não tinha, né Porque o próprio Mark Acabou escondendo antes Do Steven acordar de manhã Então o museu Não processou o Steven Grant Pelos estragos Que ele acabou fazendo Lá no museu E quebrando tudo Porque muito provavelmente Eles não queriam Que ele fosse preso Eles queriam deixar ele Solto E deixar por baixo dos panos Porque os caras Trabalham pro Arthur Harry Então eles queriam Meio que Ter o cara Sobre controle ali E não deixar ninguém Ficar sabendo desses acontecimentos E aqui explica Exatamente Por que que a gente Acredita Que o Mark Spector Foi lá e escondeu O escaravelho Antes do Steven Acordar de manhã Porque simplesmente Ele vai lá Até o armazém Que ele tava lá Com a chavinha E o cara fala Ah é Você teve aqui ontem Ou seja Se ele tava ali ontem Com certeza foi só Pra esconder o escaravelho Do Steven Ah tá Eu lembro de você Número 43, né Eu nunca esqueço um rosto Ali ele começa a mexer Nas coisas do Mark Spector É legal que ele pega arma Com nojo assim Sabe Tipo uma pessoa Que nunca tem contato E até medo de armas E tudo mais Ele pega E uma parada Muito interessante É que E mais um detalhe Que mostra que O Steven Grant O Mark Spector Não foram blimpados Durante o estalo do Thanos Por que? Quando eles abrem ali O passaporte Mostra pra gente 16 de dezembro de 2018 Isso aqui foi 3, 4 meses Depois de Guerra Infinita Ou seja As pessoas já foram Blimpadas pelo Thanos E ali o cara Continuou vivo E ainda fez um passaporte Depois disso Ou seja Mark Spector E Steven Grant Não foram blimpados Agora fica a pergunta Isso significa Que ele é o Cavaleiro da Lua Desde essa época De Guerra Infinita? Não Eu acho que ele não é O Cavaleiro da Lua Desde essa época Porque mais pra frente No decorrer da série Vai explicar alguns acontecimentos Que vão meio que deixar assim As coisas que aconteceram No passado Quando eles falam Do passado E tudo mais Não é tão No passado Assim Parece que é só Questão Tipo De alguns meses Ou algo parecido É tudo verdade E ali o Steven Finalmente acaba descobrindo Que o que aconteceu Na vila É realmente real Tudo que ele acabou Vivendo no primeiro episódio É realmente real Tudo por causa Do escaravelho Que ele acaba encontrando Ali na mochila Do Mark Spector E agora Finalmente foi revelado Porque a gente não queria Dar spoiler já No primeiro vídeo Que o escaravelho Na verdade É uma bússola Que leva diretamente Ao túmulo de Amet E o único É A única função Desse escaravelho É só Uma bússola Para encontrar A tumba de Amet Mais nada Simplesmente mais nada Ela não serve a mais nada Para além disso Bom É o que a gente viu Nos quatro primeiros episódios Não sei se vai ter alguma função No quinto ou sexto Mas não está apontando Para o norte E tudo isso gira Porque O Mark Spector E o Conchu Estavam trabalhando juntos E para impedir Que o Arthur Harry Encontrasse Esse escaravelho Para impedir Ele encontrar A tumba de Amet E impedir Que Amet Se volte ali A viver novamente E faça do Arthur Harry O seu avatar E eles comecem A tipo A julgar E A julgar Todo o planeta Terra Então É esse o objetivo De Conchu É impedir Que Amet Volte a vida novamente Eu sirvo Conchu Sou o avatar dele E você também é Ali Mark Spector Também acaba Explicando Que ele é o avatar De Conchu Mostrando que Tipo assim Ele faz a justiça Ele entrega A justiça E a vingança De Conchu Para as pessoas Que fazem o mal No ponto de vista Do Mark Spector Ele está fazendo o bem Julgando pessoas Más Depois do que aconteceu Então tipo assim É uma parada Meio pesada Mas ele é como se Ele fosse um justiceiro Depois dos acontecimentos E acaba matando Algumas pessoas Já que ele mesmo Fala no final do episódio Que o trabalho dele É deixar as suas mãos Ensanguentadas O deus egípcio Da lua Ai meu Deus Essa é a coisa mais estúpida Que eu já ouvi E é interessante Que no decorrer do episódio Explica que o Mark Estava à beira da morte Quase Quando ele fez Esse trato Esse acordo Com o Conchu O que nos leva A crer Que o Mark É Realmente É o dono real Do corpo Exatamente Isso nesse momento É uma personalidade criada Exatamente Isso nesse momento Que ele acaba conversando Ali com o Mark Spector Naquela salinha Ali naquele bunker E também no final do episódio Onde o Conchu Também chega a falar Que se não fosse por ele Ele era apenas um cadáver Quando ele acabou encontrando Você Era só um cadáver Quando eu te encontrei Mostrando que a origem Realmente É Muito parecida Com a origem dos quadrinhos E que Realmente O Mark Spector Era o dono oficial Do corpo ali E que depois Que veio o Conchu Acabou tipo Quebrando as personalidades Dele E criando essa nova Personalidade Do Stephen Grant Tanto é Que tem mais uma Explicação aqui Que tudo isso aqui Essa nova personalidade Do Stephen Grant Pode ser inspirada Na sua esposa A Layla Sim Porque A Layla Gosta de francês E a Layla Gosta de hierógrafos Egípcios E o que que o Stephen Grant Gosta Daniel Francês E hierógrafos Egípcios E toda a cultura Egípcia Igual a Layla Ela é minha Poetisa favorita Não Ela é a minha Favorita Gabriel Por que que a Layla Gosta disso Porque o pai dela Era um Arqueólogo Também Egípcio Ou seja O cara Criou uma personalidade Inspirada Na sua esposa Por isso que Stephen Grant Não é A personalidade Real E sim O Mark Spector Tanto é que a Layla Já conhecia o Mark Spector Há um bom tempo E não fazia ideia Da existência Do Stephen Grant Eu não estou ensinando Para de falar desse jeito Por favor Mas eu falo desse jeito Ou seja Agora ficou bem claro Para nós Que a personalidade Principal É o Mark Spector E não o Stephen Grant Tanto é que nos quadrinhos Foi dito já uma vez Que O Cavaleiro da Lua Só tem múltiplas personalidades Depois que o Kunshu Acabou fazendo parte Do corpo dele Transformando o Mark Spector Como O seu avatar Por causa desse Alojamento ali De um espírito divino Dentro do corpo dele Que estava à beira da morte Já que o seu O seu espírito Já estava enfraquecido Quando a Sarah Alojou dentro da mente Do Mark Spector Acabou criando Novas personalidades E fazendo uma parada Muito mais bruta Dentro da cabeça dele Criando assim Novas personalidades Para ele conseguir Se adaptar Com aquela convivência De um outro ser Dentro da cabeça dele É diferente de outros avatares Que a galera está Tipo assim É uma pessoa normal Que não está morrendo E aceita Por isso que não quebra Em outras personalidades Ou seja Só o Cavaleiro da Lua Só o Mark Spector Que acaba tendo Múltiplas personalidades Outros avatares Que a gente vai acabar vendo No futuro da série Não tem esse tipo de problema Me devolva Seu tolo E ali o Conchu Começa a aterrorizar O Steven Por que? Ele queria pegar tudo E cagar com o plano E ficar preso E o Conchu Não quer isso né Então ele começa A correr A fugir Aí o Conchu Começa a mexer Tudo nas paradas Fica um terror da hora né Não sério Aquela congeladinha No rosto ali dele Assim tipo Com medo Mano sério A Marvel mandou Muito bem nessa parada De terror Eu espero que Doutor Estranho 2 Seja uma pegada sim Eu espero me cagar E não conseguir dormir A noite Depois de assistir Doutor Estranho 2 Eu quero que a Marvel Faça isso Tanto é que a Daniela Viu aqui uma galera Falando que o sexto Que o quinto e sexto Episódio Vão ser extremamente Mais sombrios Ou seja A Marvel Você está indo No caminho certo Com essa série Ele acaba encontrando A Layla A esposa do Mark É duas personalidades Eu estou errando aqui O tempo inteiro Confundindo os nomes Confundindo de quem Que eu estou falando Porque é duas pessoas Ao mesmo tempo Então ele acaba Encontrando a esposa Do Mark Spector Ele nem sabia Da existência dela Antes Se não fosse Pela ligação No celular Que ele acabou Encontrando escondido Ou seja O Mark Spector Queria ocultar A sua vida Por completo Do Steven Grant Para ele não Desconfiar de nada E o Mark Spector Ter o avatar O avatar de Konshu Eu acho que isso aqui É só um jogo mental Que Konshu Está fazendo Com o Mark Spector Ele nunca vai possuir A mulher Ou talvez possua Que se nos separarmos Você pode não gostar Da minha próxima candidata Chegada e querida Como ela é Para você A Layla nem sabe Da existência Do Steven Grant Ou seja O Mark Spector Não contou Que ele tem Outra personalidade Viva dentro dele Também E a Layla E o Steven Grant Não faziam ideia Da existência Um do outro Ou seja Era tudo um Pano do Mark Spector Para não se envolver Com ninguém E deixar a vida dele O mais Distante de tudo Possível Porém A gente acaba Sabendo nesse episódio Que a Layla Saiba da existência Do traje Do Cavaleiro da Lua Ou seja O Mark Spector Era Cavaleiro da Lua Muito tempo antes Do Steven Grant Tomar consciência E tomar controle Do corpo Ou seja A Layla já conhecia O traje do Cavaleiro da Lua Invoque o traje Invoca o traje Que papel é esse? O traje Que traje Até que ela fala Várias vezes Eu já vi você Invocando esse traje Puxa o traje Invoca o traje Logo aí Então ela já sabia Que ele trabalhava Como Cavaleiro da Lua Já sabia os poderes Que ele tinha Já sabia de tudo Talvez não soubesse Do Conchu e tudo mais Mas ela já Viu ele agindo Como Cavaleiro da Lua Antes E isso também mostra Que ela também não faz Ideia da existência Do Conchu Porque o Mark Não deve ter contado Ainda pra ela E até mesmo Ela só vai acabar Descobrindo Nos próximos episódios E né Não quero dar Tanto espalheiro assim E aqui a gente vai Pra cena Onde eles estão Lá no apartamento Na casa do Steven Grant E eles começam A ver as conexões Que os dois Foi nessa sacada Aí quando a gente Tava assistindo Pela primeira vez Duas semanas atrás Que a gente falou Pô Com certeza O Steven Grant É a personalidade Inspirada Na Layla Porque os caras Batem tudo É tipo assim Mano Você encontra O seu clone Em outra pessoa Ali pá Tudo igual Mano Deve ser isso Tipo assim Um nerd Encontra uma nerd Ou um outro nerd Aí tipo Os dois começam A falar Eu também gosto Eu também gosto Eu também gosto Eu também gosto Deve ser isso Foi assim com a gente Mas Você Isso É Incrível E aqui nessa parte A Layla acaba descobrindo Do escaravelho E ela diz ainda Que os dois trabalharam juntos Pra pegar o escaravelho Ou seja A Layla trabalhou Ao lado do Mark Spector E ao lado do Cavaleiro da Lua Pra pegar o escaravelho E ela fala assim Pô Você tava querendo me deixar de fora E o cara Não Pode pegar Tô nem aí Não quero nada disso O Steven fala Aí aqui A galera começa a bater ali Na porta do Steven E o Steven acha que é a polícia Mas na verdade O museu Nem chamou a polícia Daniele Nem chamou a polícia E simplesmente Aquela galera ali São funcionários Do Arthur Harrell Tipo O museu nunca assinou a polícia Basicamente O tiozinho lá do museu O gerente do museu Trabalhava com o Arthur Harrell O Arthur Harrell falou assim Ó Quem que trabalha aí como polícia A gente pega lá os dois Malucos E vai lá invadir a casa do cara Lembrando Eles invadiram a casa A polícia só pode entrar na sua casa Com uma autorização sua A não ser que tipo Esteja correndo um grande perigo lá dentro Ela acredite Realmente que tem Algum ladrão Ou alguém te ameaçando lá dentro Ela pode invadir sem autorização Enfim Essa galera aí Trabalha por Arthur Harrell E a gente acaba descobrindo Que a mulher Na verdade Que tá lá no carro E tudo mais Trabalha pra CIA E eles dão a desculpinha ali E acabam vendo Tavam atrás desse cara velho Eles acabam vendo que o cara Tem passaporte legal E acabaram usando isso Como uma desculpa Pra levar pro Arthur Harrell Tipo pra levar preso E tudo mais E no carro Tem uma grande revelação Porque fala que o Mark Spector Acabou assassinando Vários arqueólogos A equipe dele ali Meio que de mercenários Digamos assim Acabou assassinando Vários arqueólogos E a mulher até fica com medo do cara E ele fala Nossa eu não fiz isso Mas O Mark Não disse que ele não fez isso A gente já sabe Que aconteceu a verdade Já O que que realmente aconteceu Porque é falado ali No quarto episódio Mas Nos quadrinhos O Mark Spector Não aceita matar ninguém E tudo mais O seu outro chefe Ele acaba matando geral E o cara até mesmo Mata o próprio Mark Spector É muito próximo É muito idêntico Os quadrinhos E até mesmo O Mark Spector Acaba morrendo lá na hora E o Concho Acaba ressuscitando ele Então Vamos abordar disso A origem tá muito parecida Mark Spector Era de uma equipe de mercenários Que atacou uma escavação no Egito Ali temos daí O Arthur Harrell Acaba chegando ali Pra conversar com o Steven E tal E ele acaba dizendo Que ele Converteu um bairro inteiro E que agora Não existe mais mortes Nem ladrões Nem terror Nem nada do tipo A galera anda à noite Conversa Joga bola Futebolzinho Ali na rua E tal Carinha colhendo tomate No meio da calçada Eu fico falando Não Esse tomate deve tá sujo Porque é Londres É a poluição pra caramba E aí beleza O cara também revela Que ele já foi Um avatar de Concho Ele sabe exatamente O que Concho pensa O que Concho fala Muito da hora Tanto é que tipo assim Como o Concho Não mudou de pensamento Nem de forma de agir Tipo há um bom tempo Então tipo Até o Steven fala Pô você consegue escutar o cara Mas na verdade não O cara não escuta nada não Ele só imagina O que Concho tá falando Por tanto tempo Que ele trabalhou junto né O interessante é É tentar saber Como que o cara Deixou de ser o avatar né Se ele tem controle Sobre isso Assim não quero mais Puf Não sou mais Entendeu Aham Porque ó O próprio Arthur Harrow Fala que o Concho Foi um deus banido Já uma vez E aí E se o Concho Não foi banido Por algo que o Arthur Harrow Acabou fazendo Como o Cavaleiro da Lua É Porque ele queria ferrar Com o Concho Ele queria ferrar Com o Concho Daí o Concho sendo preso Ele deixa de ser o avatar Pra ele se tornar ali O seguidor de Amet E tipo Sabe Tem coisa aí Por trás dessa história A gente literalmente Acabou de pensar nisso aqui Agora Nenhum dos deuses O respeito Vai ver Foi por isso Que ele foi banido Eu só castigo aqueles Que já fizeram Algum mal Ali a gente consegue ver Que o Concho Também consegue controlar O tempo Os ventos E tudo mais Mexer em objetos E o cara fala assim Ah não se preocupe Isso é tudo que ele consegue fazer Sem a sua ajuda A gente vai ver E já viu nos trailers Algumas coisas Que o Concho E o Mark Spector Conseguem controlar Os céus Trabalhando junto Tá lá até no trailer Assim os dois Controlando o céu E tudo mais E se Cara Sério E se esses dois Juntos Não puderem fazer Coisas absurdamente Gigantescas No quinto ou sexto episódio Sabe Tipo assim Mano Eu acho que Quando o Concho E o Mark Spector Trabalharem juntos Ou o Steven O Steven O Steven O Steven O Steven Trabalharem juntos Os caras Podem conseguir Fazer coisas Absurdas E eu espero Que isso tenha A ver Alguma coisa Com relação As fases Da lua Porque não é Possível Uma parada Tão legal E a Marvel Não adaptar Isso pra série E uma criança Ela mataria Uma criança Por algo Que poderia Fazer Daqui a 30 O Steven Grant Nessa parte De ele julgar Todas as pessoas Do mundo Ele fala Pô mas e uma criança Vocês vão julgar Uma criança E matar uma criança Aí o cara Fala assim Pô todo mundo Concorda em matar Crianças Aí todo mundo Fica tipo Pleníssimo Ou seja Concordo mano Como é que é possível Matar crianças A criança não fez Nada ainda A criança só quer jogar Bullica Só quer jogar um Yu-Gi-Oh Só quer jogar um Pokémon Só quer jogar um Fortnite Matar criança Por causa disso Entendeu Você não pode ser Jogado por algo Que você não fez Ou que talvez vá fazer Como é magia Ela realmente sabe Que alguém vai fazer Algo no futuro Ou não Igual o cara falou Tipo Ou não Você realmente Acredita na Deus A Amity Exatamente Isso ó O cara fala Que o Conchu manipula O seu avatar E se a Amity Não estiver manipulando O cara também Se o cara estiver Acreditando em uma história Sobre a Amity Que na verdade Nada a ver Aquilo lá Entendeu É mas é bom Deixar claro Que o Arthur Harrell Não é o avatar Da Amity Exato Ele ainda não é Porque a Amity Ainda está enclausurada Ela está Petrificada Digamos assim E ele só vai conseguir Se tornar o avatar dela Se ela for libertada E se ela quiser Que ele seja o avatar dela A gente sabe disso Muito bem Ela arranca o mal Pela raiz Lançando o seu julgamento Antes que qualquer mal Seja feito Por isso devemos Ressuscitá-la Tá E uma coisa Se a Amity Está presa E petrificada E tudo mais Significa que os deuses Não quiseram Que ela permanecesse ali Viva pra ter o seu avatar E tudo mais Muito provavelmente Porque ela queria Interferir no mundo real E ela queria Controlar o mundo E tipo Dominar o planeta Terra E tudo mais E é bem por causa disso Provavelmente Que os deuses Quiseram banir ela A gente já sabe A gente já sabe Dessa parada aí No terceiro e quarto episódio Só que a gente vai deixar Pra falar lá Pra não dar tantos spoilers Assim pra vocês Aqui temos o cajado de Amity Que o cara acaba levantando Isso aqui é o cajado de Amity Tem o poder Não sei o que Ele contém Uma pequena Fração De seu poder E esse cajado É muito interessante Porque esse cajado Da Amity Acaba tendo ali Algumas pedras E tudo mais Que acabam Tendo a coloração roxa Não é a joia infinita Do poder Nada a ver com isso Na verdade É um artefato místico Assim como a capa De levitação Assim como o Darkhold Que também é um artefato místico Que canaliza Energia mágica Vinda de outras dimensões E outros seres Cósmicos O cajado Faz exatamente A mesma coisa Só que ele canaliza A coloração roxa Exatamente Ele canaliza os poderes De Amity E a coloração roxa Está totalmente ligada A Dark Magic A magia sombria Por que? A gente já viu A coloração roxa Em duas ocasiões No universo Marvel A primeira vez Que a gente viu A coloração roxa Ela está ligada Diretamente A Dark Dimension A dimensão De Dormamo Tem toda a coloração roxa O poder de Dormamo É roxo e tudo mais Ou seja Ligação com Dark Dimension A outra vez Que a gente viu também Dark Magic A coloração roxa Foi em Wandavision Com os poderes De Agatha Harkness Quando ela começa A aprender sobre Magias proibidas Que é Dark Magic Magia sombria Ou seja Esse cajado Está canalizando Magia sombria Agora não dá pra saber Se o Dormamo E a Agatha Essa magia É da Amity E eles conjuram Essa magia Da Amity Ou é tudo De um outro lugar E todos esses três Conjuram Exatamente Exatamente Porque já mostrou Pra nós Em Doutor Estranho Que eles canalizam Poderes de outros seres De outras dimensões Pode ser Dimensões diferentes Essa magia É ser Dark Magic Ou pode ser Da mesma dimensão De um mesmo ser Não tem nada a ver Com Dark Hold Essa magia Dark Magic É roxa E Dark Hold É uma coloração Mais avermelhada Pro laranja Ali o cara Acaba conjurando Um chacal Ou seja A gente acredita Que tem ligação Realmente Os poderes de Amity E Amity Tem uma relação ali Com a Noob Ou se a Marvel quiser Ela pode adaptar E fazer Amity E a Noob Ser a mesma pessoa Tipo A Noob nunca existiu Sempre foi Amity E tudo mais Tem ligação mística E poderes ali Com os dois Tanto é que o cara Conjura ali Então Se um cara Acaba conjurando Um ser místico Ele tem ligações Com feitiçaria O cara É um feiticeiro O cara não é Um humano normal Ali andando com um cajado Que faz poder Não O cara É um feiticeiro Até porque A gente viu em Homem-Aranha 3 Que qualquer pessoa Pode ter ligação mágica Que no caso É o Ned Então é isso Ali mostra Que os seres místicos Egípcios Não são visíveis A olho nu Pelas pessoas de fora Pelas pessoas Que não tem consciência De magia De feitiçaria No universo Marvel Então eles ficam Em uma outra dimensão Como uma dimensão Espelhada Ou uma quarta dimensão E tudo mais É isso Ou seja Só quem tem contato Com o lado místico Consegue ver o chacal Mas mesmo assim Os chacais Conseguem afetar O plano terrestre Tanto é que Todas as divindades egípcias Elas ficam em uma outra Dimensão paralela Com o do planeta Terra Ou seja O chacal consegue De fato sim Afetar Todo o plano terrestre Ali Tanto é que Tem a luta dos dois Eles acabam quebrando o carro O chacal uma hora Acaba empurrando pessoas Lá na rua E ali A gente consegue ver O novo traje Do Cavaleiro da Lua Porque o Steven Acaba invocando O suit Que pra quem não pegou É Aqui em dublado Eles falam traje Mas em inglês Eles falam suit E suit É na verdade Um terno Terno Tudo mais Então o cara acaba Literalmente invocando Um terno Já que ele não fazia ideia De como era o traje Do Cavaleiro da Lua Envolte o traje 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 E ficou bem da hora Tanto é que isso aqui É uma referência aos quadrinhos De uma outra versão Ali do Cavaleiro da Lua Como o Senhor Lua O Senhor Noite Onde ele acaba ajudando A galera nos quadrinhos Ali a solucionar crimes E investigações Dando uma de detetive Digamos assim E deu pra perceber Que com o traje O Steven Grant Já fica mais forte O soco que ele dá Ele pega no carro Quebra o metal Facilmente Tipo Muito Muito mais poderoso Ou seja Esses são os poderes Que o traje de Conchu Dá ao Cavaleiro da Lua E é legal que a Marvel Acabou adaptando isso aqui De uma forma diferente Porque Cada personalidade Tem o seu traje único E dá a entender Que eles podem fazer O que eles quiserem Com esse traje Se ele quiser Por um traje do Homem-Aranha Versão Cavaleiro da Lua Eu acho que eles podem fazer Porque aqui deu a entender Que eles podem fazer qualquer traje E também Além de criar qualquer traje Que o cara quiser O suportador quiser Eles também podem criar Qualquer arma Mágica E mística Que eles quiserem Porque Em um traje Como o Senhor Lua Ele tem dois bastões Que nem acaba usando na luta E no outro Ele tem aqueles Aquelas duas Que ele acaba atirando do peito Ou seja Será que eles também podem fazer Qualquer tipo de arma Porque não vai ter Só duas variações De traje Muito específicas Ou seja Conchu pode criar Qualquer traje Muito provavelmente Ia ser muito da hora Ele fazendo alguma referência A outro herói Sabe Ia ser demais E ali no ônibus A gente consegue ver GRC A organização ali Que ajuda as pessoas Que foram blipadas No planeta Terra A ajudarem a ter As suas vidas normais Depois do blip Ou seja Já sabemos de novo Que isso aqui é Após o Ultimato Com a identidade ali Com o passaporte A gente descobriu Que era após a Guerra Infinita E agora a gente sabe Que é após o Ultimato E ali eu achei muito interessante Que assim que o Mark Spector Acaba assumindo o traje A própria Laila Acaba sacando Que aquele ali é o Mark Spector E não o Steven Grant E ela pega assim Cara, tira esse bicho logo daqui Aí eles pegam Começam a correr Achei muito da hora O parkourzinho Que eles fazem no telhado E mostra pra gente Que a Lua Está um pouco mais cheia Do que o primeiro episódio É aquela coisa Que a gente sabe Que a cada episódio A Lua vai crescendo E eu espero que no sexto episódio A Lua esteja cheia E o cara Eu espero muito, sério Tanto é que já deu pra perceber Que o cara está um pouco mais forte Ele pula quase que 20 metros de distância De um prédio pro outro E ali Ele acaba empalando o Chacal De uma forma Muito Muito da hora E ali A grande parte O grande segredinho E a sacada Que Arthur Harrell Não é nem um pouco É Avatar do bem Ou avatar de Amet Ou quer fazer o bem E trazer a paz Para as pessoas Porque ele simplesmente Mata um maluco Sem julgar Ele fala assim Ai, eu te dou qualquer coisa Aí mata o cara Ele não julga o cara Ou seja Aquela parada De matar a pessoa Não é Amet Matando a pessoa É o cara mesmo Matando a pessoa Porque ele nem usa O poder do cajado Ele deixa o cajadinho Aqui assim ó Morreu Ou seja O cara tem um poder De sugar a energia vital Das pessoas Um poder muito parecido Com a da Agatha Harkness Ou seja O cara usa realmente Dark magic Magia sombria Igual a Agatha Harkness Ou seja Isso aqui não é um poder Que Amet Deu para Arthur Harrell Isso aqui é um Poder de conhecimento Próprio dele Como um feiticeiro Ou seja É Esse cara aqui Tem coisa muito escondida Por aí Gostaria que você Vivesse Para ver o mundo Que estamos fazendo E aqui agora Temos de novo O Conchu falando Que o Mark Spector Era apenas um cadáver Quando ele acabou Encontrando ele E trazendo ele De volta à vida Ou seja Mark Spector Realmente estava morto E quem estava Na posse do corpo Era o Mark Spector E o Conchu Trouxe ele De volta à vida Com o seu poder E basicamente Fica ali Criando Várias desculpas Para o Mark Spector Acabar obedecendo ele E fazer tudo Que o Conchu quer E agora Eles vão para o lado Egípcio Agora do universo Marvel Porque no final do episódio Eles realmente Estão no Egito E eu te garanto Que o terceiro episódio Vai ter coisas Muito explodidoras De cabeças E conexões Mais concretas Com o universo Marvel E ainda mais No quarto É mais explodidor De cabeças ainda Ou seja Se inscrevam no canal Deixem o seu like Vai ter live aqui Às 7 horas da noite Até o próximo vídeo E tchicutica